A atenção, foi dada a partida para o sexto par do programa. Partida boa. Várias competidoras vão buscando a primeira colocação. Lá por fora vai ganhando o terreno. Nossa amizade vai tentando e vai tomando a ponta. Livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Um corpo inteiro de vantagem. As sextas competidoras vão correndo na segunda metade da reta oposta. E lá por fora, Lott Lorien ganhou o terreno, tomou de golpe a ponta. Livrou dois e três, corpo de vantagem. Cris Soprano corre em segundo, na terceira colocação. Giovanna Bacana. Assim entram pela grande curva e Lott Lorien. Mantém três e quatro e cinco, corpo de vantagem. Lá por fora, Cris Soprano corre na segunda colocação. Em terceiro, Giovanna Bacana. Em quarto, lá por fora vai ganhando o terreno. Nossa amizade vai tentando a terceira colocação. Assim as partes da primeira para a segunda metade da grande curva. Lott Lorien mantém da quatro e cinco, corpo de vantagem. Parquiri Soprano corre em segundo. Garota Bacana corre na terceira. Giovanna Bacana corre em terceiro ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Coladinho a cerca interna. Lott Lorien mantém da dois, corpo de vantagem. Uma excelente passagem para Giovanna Bacana, que avança lá por dentro. Tomou a terceira, tomou a segunda e tenta descontar sobre a ponteira. E já vai dominando. Já vai livrando meio corpo, corpo inteiro de vantagem. Carpo fora ganhou o terreno, nossa amizade passou para a segunda e avança sobre a ponteira. E marpa o fora, Ocean Way. Três brigando pela primeira colocação. Carpo fora, Ocean Way. Vai ganhando o terreno, vai juntando-se a luta. Três brigando cabeça com cabeça. Nossa amizade tem vantagem, cabeça de vantagem, pescoço de vantagem. Cruza a faixa final. Primeiro posto, nossa amizade. Segunda colocação, entre Giovanna Bacana e Ocean Way. Vamos aguardar o placar. Tchau, 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 tchau.